Salve Maria, bem-vindos a mais um programa Conhecendo a Nossa Igreja. Eu agora vou ter a alegria de estar aqui com o Padre Tiago Geraldo nesse programa a respeito das maravilhas que a Igreja Católica nos concede a nós que somos seus filhos. E eu queria começar o programa de hoje lhes contando uma história. Faz alguns anos aconteceu um fato inusitado. Um protestante, pastor calvinista, estava estudando como era a fé dos primeiros cristãos. Ele queria saber como era a crença, como era a fé dos primeiros cristãos. E lendo vários desses autores dos padres da Igreja, ele se deu conta, devido a várias referências, de que para os primeiros cristãos, a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Bíblia, era considerada em paralelo com a liturgia, com os ritos, com o cerimonial. Então ele quis fazer uma pesquisa em loco, ele quis fazer uma observação e foi com o intuito acadêmico assistir a uma missa. Colocou-se no fundo de uma igreja, sentou-se no último banco, prometendo para si mesmo de que ele não ia, de modo algum, se ajoelhar e não ia praticar a idolatria. Não ia praticar esse pecado horroroso de assistir a uma missa, segundo a crença dele protestante. Entretanto, ele que se sentou no último banco, com uma Bíblia aberta ao seu lado, ele depois relata que ele se deu conta de que, mais do que aberta ao seu lado, ele tinha a Bíblia aberta diante de si. E qual não foi o espanto dele? Quando ele percebeu que muitos dos trechos da Escritura, muitas passagens da Escritura estavam inseridas e faziam parte do cerimonial da Santa Missa. O elemento que mais tocou a ele, o elemento que mais calou a fundo na alma dele, foi quando ele se deu conta de que a Assembleia inteira rezava, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de pedaço de nós. E por sua vez, depois, o próprio celebrante, o próprio sacerdote que celebrava a missa, apresentando aquele pedaço de pão, apresentando a hóstia para os fiéis, dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, ele caiu em si. E, quando deu por si mesmo, ele mesmo relata isso, que ele estava dizendo, Senhor, vós estáis realmente presente aqui. Essa conversão se deu no final da década de 80. E esse personagem, esse protestante, hoje em dia é um católico muito famoso, o nome dele é Scott Hahn. E ele tem muitos livros, inclusive, sobre a missa, sobretudo a respeito da Santa Missa, mostrando como, na liturgia, sobretudo na missa, o que acontece é que o céu se une à terra. Conversões como essa, houve muitas na história, porque é na missa que Deus, nosso Senhor, derrama as mais abundantes graças, as mais profusas graças. Portanto, a missa é um momento arquipropício para nós recebermos toda espécie de graças, inclusive conversões, se deram muitas ao longo da história. Na Santa Missa, nosso Senhor Jesus Cristo é o sacerdote, pois é Ele quem oferece a Deus Pai, oferece a oferenda, a oferta, oferece o holocausto, o sacrifício, que cumpre com a finalidade máxima para a qual nós homens fomos criados, que é louvar a Deus. A missa é o louvor perfeitíssimo que Deus deseja receber. É o louvor mais perfeito. Não há nada na face da terra tão perfeito quanto a Santa Missa. Ao mesmo tempo, a Santa Missa também é o único oferecimento, é o único sacrifício que apaga os nossos pecados, que nos perdoa, nos redime a nós homens e mulheres, a nós humanidade das nossas culpas. É somente a Santa Missa que é oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. A Missa também é o sacrifício por excelência pela vítima que é oferecida. Quem é a vítima que é oferecida na Missa? É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o homem verdadeiro, Ele que se ofereceu na cruz uma vez, Ele renova esse oferecimento diante de Deus Pai a cada Missa que se celebra, a cada vez que se renova sobre o altar, o sacrifício que Ele ofereceu a Deus nosso Senhor. Mas nosso Senhor Jesus Cristo renova esse oferecimento por meio das mãos de seus ministros, aqueles que são sacerdotes. Os sacerdotes é quem renovam em persona Christi, na pessoa de Cristo, renovam esse oferecimento, apresentam a Deus Pai essa oferenda dEle mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos pecados de todos os homens, pelos bens, pela salvação de todos os homens, em nome de toda a igreja. Mas, assim como o sacerdote, o ministro, o bispo ou padre oferece o santo sacrifício da Missa, nós que somos batizados, não sendo sacerdotes, sendo batizados, participamos em alguma medida do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós assistindo a uma Santa Missa, participamos dessa Missa e podemos também, nós oferecermos a Deus Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto vítima e oferecermos-nos a nós mesmos. Mas, disso nós falaremos no momento apropriado. Como é que o sacerdote oferece o sacrifício da Missa? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobretudo da preparação para a Santa Missa. Eu lhes convido a virem comigo aqui para nós vermos juntos os paramentos sacerdotais. Como o sacerdote oferece o sacrifício da Missa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa estar revestido de maneira simbólica das virtudes, precisa estar revestido do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Igreja cercou o sacrifício da Missa, cercou o cerimonial da Missa com uma solenidade muito grande, tanto nos seus ritos, como também nas vestimentas, na indumentária que os ministros utilizam para celebrar o Santo Sacrifício. Aqui nós temos os paramentos para uso litúrgico que os sacerdotes utilizam para celebrar a Santa Missa. A primeira coisa que eu faço notar é justamente as cores dos paramentos. Cada cor litúrgica corresponde a um período litúrgico ou a uma festa litúrgica. Comumente, nos dias, durante o tempo comum, que é a maior parte do ano, nós usamos o paramento verde. O paramento verde que é a cor da esperança. Esperança da nossa salvação, esperança da intervenção de Deus nos acontecimentos, esperança que deve nos acompanhar até que nós cheguemos à Pátria Celeste. Nós temos também o paramento vermelho, que é muito comum, porque sempre que a igreja celebra um mártir, sempre que a igreja celebra um alguém que testemunhou com sua vida, com o derramamento do seu sangue, testemunhou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja celebra de vermelho, que é justamente o símbolo do sangue dos mártires. A igreja também celebra de vermelho as festas, as missas, que são ligadas ao Espírito Santo Pentecoste e, sobretudo, é celebrado com paramentos vermelhos, porque o Espírito Santo também é quem dá vida, é que vem com o seu fogo para santificar as nossas almas. A igreja celebra com paramentos roxos, os tempos de penitência, sobretudo a quaresma e o advento, mas também a igreja celebra com paramentos roxos ou negros, também as missas pelos difuntos. A igreja celebra com paramentos roxos. E a igreja celebra com paramentos brancos, as festas das virgens, as festas dos doutores, dos santos em geral, a igreja celebra com paramentos brancos para celebrar justamente essa pureza do coração, essa pureza de vida. A igreja celebra em paramentos brancos. Há alguns lugares, os quais a igreja permite também o uso, por exemplo, de paramentos azuis para as festas de Nossa Senhora e também duas vezes ao ano, um domingo da quaresma e outro domingo do advento, a igreja usa paramentos róseos, que é justamente os domingos ligados mais à alegria dentro da penitência. Essas são as cores litúrgicas dos paramentos. Agora eu faço questão de lhes mostrar. Primeiro de tudo, a alva que o sacerdote utiliza. Ela é alva porque ela é branca. A igreja não obriga, mas aconselha que essa alva seja de linho, de linho puro, que é um tecido nobre, que é um tecido elevado justamente para que o sacerdote se apresente junto ao altar para oferecer o santo sacrifício revestido daquilo que há de mais elevado, mais nobre, mais esplendoroso para o culto divino, para prestar a Deus o louvor e a honra, o sacrifício que ele merece. A igreja também prescreve ao sacerdote para celebrar a Santa Missa o uso não só da casula, que nós estamos vendo aqui, que é essa parte maior, que fica por cima, que é o que nós fiéis vemos o padre usando durante a missa, mas também do síngulo, que é esse cordão que vai sobre a alva envolvendo a cintura do sacerdote e também sobre os ombros o uso da estola. Para cada um desses paramentos, a igreja prescreve orações específicas que o sacerdote deve rezar como preparação para a celebração eucarística. Antes de que o padre se revista dos paramentos, o padre se aproxima da pia na sacristia e lava as mãos. Lava as mãos porque ele tem que estar com as mãos purificadas, com as mãos limpas, porque ele vai oferecer na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai oferecer a vítima por excelência, que é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele tem que estar com as mãos impecáveis, com as mãos limpas. E até para lavar as mãos, a igreja propõe uma oração que é muito bonita e que diz assim, Eu rezei essa oração, primeiro em latim, porque é justamente a língua oficial da igreja. A igreja propõe com a língua dela, a língua oficial, sobretudo para o culto, é a língua latina, é a língua da igreja. Mas também nós podemos rezar em português essa oração que é lindíssima, pedindo que nossas mãos sejam purificadas de toda mancha e que elas sejam dadas as forças necessárias para celebrar dignamente esse sacramento augusto, o sacramento por excelência que contém o próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de lavar as mãos, o sacerdote vai propriamente se revestir dos paramentos. Em primeiro lugar, está um paramento que eu não mostrei na semana passada e já explico por que não mostrei. O primeiro paramento que o sacerdote se reveste é o amicto, é justamente um paramento, é justamente um paramento, na maioria das vezes, de linho, que o sacerdote coloca em torno do pescoço, que reveste o pescoço todo, o sacerdote, todo o busto, justamente para ressaltar a dignidade da cabeça, Nosso Senhor Jesus Cristo, é a cabeça da igreja. Portanto, é na cabeça que está toda a elevação, que está toda a dignidade do homem e a igreja propõe esse paramento, justamente para separar a cabeça, o resto do corpo, para que fique ressaltada a dignidade da cabeça, fique separada, também por linho, que é esse tecido nobre. A igreja também propõe uma oração específica. Por que eu não mostrei? Por que não havia aqui na nossa sacristia, não havia junto com os outros paramentos, não havia um amicto? Porque no nosso caso, que somos religiosos e usamos diariamente o nosso hábito, uma vez que já é um hábito religioso, já é um hábito sagrado, uma vestimenta sacra, então não é necessário envolver também o hábito, cobrir o hábito com um amicto. O amicto é mais para quando a pessoa não está usando propriamente um hábito religioso, quando os religiosos já estão de hábito, na maioria das vezes, de acordo com o seu carisma, de acordo com as normas próprias de cada uma das ordens religiosas, dos institutos de vida consagrada, etc. se prescreve ou não prescreve o uso do amicto. Então, só por isso que eu não mostrei, porque não é costume entre nós, arautos do Evangelho, quando estamos revestidos do nosso hábito, não é costume colocar o amicto. Mas o amicto também é um paramento para o qual a igreja tem uma oração que é muito bonita, muito bonita, e pode ser usada até por nós mesmo, que não nos revistamos do amicto, mas é uma oração muito forte, que nos imposta da maneira correta a entrarmos na Santa Missa. Impone Domine Capitimeo Galliam Salutes at expugnandos diabólicos incursos. Ó Senhor, imponde sobre minha cabeça o elmo da salvação, para me defender de todos os assaltos do demônio. Portanto, antes de entrar para a Santa Missa, a igreja propõe uma oração que lembra ao sacerdote de que sim, ele vai oferecer um sacrifício, de que sim, ele vai oferecer nosso Senhor Jesus Cristo, sim, ele vai agir ali em persona Christi para realizar o ato de louvor, o ato de submissão, de adoração a Deus mais excelente, mas faz com que ele não se esqueça de que esse ato também o coloca, o engaja numa grande luta contra o demônio que está ao redor, rugindo, querendo perder o próprio sacerdote, mas também querendo perder todos os fiéis, todos os batizados, todas aquelas almas pelas quais Nosso Senhor morreu. Depois, o sacerdote se reveste propriamente da alva. Agora sim, o sacerdote vai se revestir da alva, que vai deixá-lo revestido até os pés com uma túnica branca. No livro do Apocalipse, em determinado momento, um anjo pergunta a São João, quem são esses vestidos de branco? São João vai responder, Tu é que sabes, meu Senhor. Não sei quem são. E aquele ancião, talvez um anjo, talvez um santo, ninguém sabe, um profeta, aquele ancião diz para ele, esses vestidos de branco são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro. Portanto, o sacerdote se reveste de branco, porque é assim que deve estar a alma dele, o coração dele deve estar todo puro, todo lavado, todo alvejado pelo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que se apresentar com as luzes, com a alvura das virtudes, que ele também tem que ensinar para o povo que vai assistir aquela missa. E para revestir-se da alva, o sacerdote reza da seguinte maneira. De alba me domine et munda cormeum, ut in sanguine agni de albatus, gaudis perfruar sempternis. Purificai-me, Senhor, e limpai meu coração, para que, purificado pelo sangue do cordeiro, possa eu gozar da felicidade eterna. Portanto, o sacerdote pede, antes de começar a missa, que ele seja integramente purificado de qualquer mancha, seja purificado de qualquer defeito, seja purificado pelo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo vai oferecer, ele mesmo vai emolar por si e por toda a igreja no mundo inteiro. Depois de se revestir da alva, o sacerdote vai cingir-se com o síngulo, rezando o seguinte, Nosso Senhor Jesus Cristo, em uma das passagens do Evangelho, diz que é necessário estar com os rins singidos. Essa tradição de cingir os rins vem, remonta desde o tempo dos romanos, ou talvez até antes, porque quando a pessoa estava a serviço de outro, servindo a mesa, ou estava a serviço, era necessário estar com os rins singidos. Primeiro, para que ela tivesse mais mobilidade, que ela pudesse se mexer, se locomover, e servir, por exemplo, a mesa, sem que a alva dela, sem que a vestimenta dela, estivesse a todo momento, balançando para lá e para cá. Então, a pessoa se singia para ter mais mobilidade, mas também singindo os rins, a pessoa tem mais força. E é justamente essa força que se pede, antes da Santa Missa, mas especialmente para que o sacerdote, sobretudo ao longo da missa, não tenha nenhum tipo de movimento carnal. Aqui, como está dito, pretinde medomine tíngolo puritatis, o símbolo da pureza. E pede-se que a castidade resplandeça na alma, no coração do sacerdote, sobretudo no momento em que ele está celebrando a missa, e está oferecendo o Cordeiro Imaculado, aquele que é virgem por excelência. No Apocalipse também está dito, a São João está dito que, os virgens seguirão o Cordeiro por toda a eternidade, aonde quer que ele vá. No momento em que o sacerdote vai se aproximar do altar para oferecer o Cordeiro Virgem por excelência, ele também tem que estar revestido dessa virtude da pureza ilibada. Depois de se singir com o símbolo, o sacerdote reveste-se da estola, que é o tecido que cai sobre os ombros e que simboliza o poder sacerdotal, simboliza a participação que o sacerdote tem no próprio poder, no próprio sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele se reveste com a estola, ele reza da seguinte maneira. Portanto, sacerdote, começa, apesar de estar se revestindo do símbolo da dignidade sacerdotal, começa fazendo um ato de humildade, reconhecendo que ele não é digno dessa dignidade, ele não é digno dessa honra e dessa elevação que é o sacerdócio. Então, ele pede que, considerando a condição indigna dele, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê forças, que nosso Senhor Jesus Cristo o assuma por completo, para que, durante a celebração do sacrifício, não entre e não seja levada em conta as misérias do sacerdote, as misérias do padre, mas sim as virtudes e a graça, a elevação do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, o sacerdote se reveste da casula, que vai cobrir por inteiro o corpo dele. Vai por cima de todos esses paramentos que nós mostramos aqui e a casula vai revestir o sacerdote por inteiro. É justamente o símbolo da ação de nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que reveste o sacerdote por completo, pois é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo quem consagra, é ele quem celebra a missa e o sacerdote somente empresta a sua laranja, a sua voz, para que o milagre por excelência da transubstanciação seja realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote é mero instrumento. E lembrando-se disso, a igreja ensina o sacerdote rezar desta forma. Domine, quid existi, iugum meum suave est, et onus meum leve, fac ut istud portare sic valiam, quod consecuar tuam gratiam. Amen. Senhor, vós que dissestes, meu jugo é suave e meu peso é leve, fazei que eu seja capaz de levar esta vestimenta para que possa alcançar vossa graça. Amém. Dessa forma revestido, dessa forma tão solene, nós estamos vendo como a igreja cerca de solenidade, de elevação, os mínimos detalhes em torno da missa. Uma vez assim revestido, o sacerdote se prepara na sacristia para entrar na igreja, para começar propriamente a missa com a procissão de entrada. A santa missa é dividida em duas grandes partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra comporta todos os ritos iniciais até o final da homilia, quando há creio, quando há o credo, também encerra-se com o credo e a liturgia eucarística começa com o ofertório. Mas a missa inicia-se com a procissão de entrada. Na procissão de entrada, nós temos sempre, precedendo o cortejo, vindo à frente do cortejo, nós temos sempre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós nunca nos esqueçamos de que a santa missa é a renovação incroenta do mesmo sacrifício do Calvário. Todos os paramentos com os quais o sacerdote se reveste são para lembrá-lo da dignidade que ele leva consigo e também são para lembrar os fiéis de que quem está ali presente, presidindo aquela missa, não é o sacerdote. O sacerdote por excelência que realiza esse sacrifício, que oferece esse sacrifício, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós vamos assistir à missa, quando nós vemos o cortejo entrando na igreja, seja do fundo da igreja, seja da sacristia, nós não podemos nos ater, nós não podemos deter a atenção naquela pessoa que eu conheço, no fulano de tal, no homem que é o ministro. Nós devemos ver, entrando para celebrar o santo sacrifício, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que na maioria das igrejas, o presbitério, o local onde se encontra o altar, é mais elevado do que o público. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo entra para a santa missa, nosso Senhor Jesus Cristo entra e ele vai subir o calvário para se oferecer novamente por todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é o supremo e eterno sacerdote, mas ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é também a vítima que é oferecida e ele ao mesmo tempo é o altar, porque ele oferece essa vítima, que é ele mesmo, de dentro da humanidade santíssima dele. e é por isso que a igreja cerca o altar de tanta reverência, de tanta grandeza, de tanta solenidade. O altar é símbolo do próprio nosso Senhor Jesus Cristo e por isso que ao longo da missa faz-se muitas vezes a reverência ao altar e o sacerdote, para iniciar a santa missa, o primeiro gesto do sacerdote é oscular o altar, fazer a reverência diante dele e osculá-lo. Por quê? Porque o altar simboliza o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem um costume muito bonito, muito belo, porque a igreja, aqui como nós temos na nossa basílica, a igreja permite que abaixo do altar se coloquem relíquias dos santos, relíquias dos mártires, dos papas, das virgens, relíquias dos santos. Justamente por quê? Por um significado místico, um significado sobrenatural extraordinário. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, mas todos nós que somos batizados estamos na graça de Deus, principalmente os santos, nós compomos o corpo místico dele e o altar com as relíquias simboliza justamente isso, essa união de Cristo cabeça com o seu corpo místico, que é a Santa Igreja Católica. E é por isso que a igreja permite, aconselha, incentiva desde muitos séculos que abaixo do altar onde se celebra, se renova o santo sacrifício, sejam colocadas as relíquias dos santos. Como ensina a Santa Igreja, como ensinam os concílios da igreja, o concílio Vaticano II, a liturgia nada mais é do que a oração pública da igreja, é a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto cabeça junto com o corpo místico, oração que Nosso Senhor Jesus Cristo eleva a Deus Pai. E entre todos os atos litúrgicos, a Santa Missa é aquele ato que tem a primazia, é a ação litúrgica mais importante, é a Santa Missa, porque é a renovação do santo sacrifício do Calvário e é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo quem se imola, quem se entrega. Quando o sacerdote entra para celebrar a Missa, como nós dizíamos, sendo uma oração de toda a igreja, quem está entrando ali é todo o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas, como o povo eleito que atravessava o deserto, sempre precedido pela coluna de fogo à noite, pela coluna de nuvem durante o dia que indicava o caminho, assim também a procissão de entrada com a qual vai se iniciar a Santa Missa é presidida pela cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, crucificado, quem abre o caminho, quem nos indica o rumo da nossa vida, de nós, todos que somos a Santa Igreja. O sacerdote, ao chegar ao presbitério, oscula o altar, que também é símbolo de Nosso Senhor Jesus Cristo e é unido a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro, a vítima que vai ser oferecida, em união com Ele, é na pessoa dEle que o sacerdote vai celebrar os sagrados mistérios, vai oficiar o sacrifício, a renovação do sacrifício do Calvário, que é a Santa Missa. E a Santa Missa, os ritos iniciais da Missa, começam com o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esses são os ritos iniciais com os quais a Igreja começa a Missa. E só nisso, nós já temos uma maravilha, porque no momento preciso em que vai começar o Santo Sacrifício, toda a Assembleia, todos os fiéis, junto com o sacerdote, proclamam a sua fé. Está ali um resumo da nossa fé. O sinal da cruz é o resumo da nossa crença. Nós cremos num Deus que é trino e, ao mesmo tempo, uno. Uno e trino. Um Deus que é um só Deus, mas que tem três pessoas. E nós começamos a Santa Missa dando testemunho com os nossos atos, por meio dos nossos gestos, aderindo às palavras do sacerdote, nós testemunhamos a nossa fé na Santíssima Trindade. Fé também na Santíssima Trindade que, num instante, que é o que dura, um sinal da cruz, também professamos a nossa fé na encarnação, na morte, na paixão, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, com o sinal da cruz, estamos diante de Deus, diante de Deus que está presente no templo, na maioria das vezes presente no sacrário, nas igrejas, nos templos consagrados, onde há o Santíssimo Sacramente. Estamos ali diante dele, diante do altar no qual se renovará o sacrifício, altar sobre o qual pousa o olhar de Deus para receber daquele altar o oferecimento que vai ser realizado, diante de Deus que também está presente no seu ministro. Nós, enquanto Santa Igreja Católica, renovamos a nossa fé e damos a nossa palavra, testemunhamos de que nós estamos ali reunidos, estamos na igreja reunidos em nome dele, em função dele, para louvá-lo, para adorá-lo, para oferecer a ele o sacrifício do Calvário. Então, a missa já começa com um ato de entrega, já começa com um testemunho, já começa com um ato de fé nosso em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade e em nome dele, Deus, em nome da Santíssima Trindade, que tudo quanto vai se realizar, nós ofereceremos. Nós, em nome deles, ofereceremos e acompanharemos, participaremos de tudo quanto vai se realizar até o momento da bênção final, no qual se repete novamente o sinal da cruz. porque é a cruz que marca a nossa fé. Nossa fé, fé num Deus uno e trino, mas é um Deus que se fez crucificar por amor a nós. Assim, começa a missa com o sinal da cruz e, logo depois do sinal da cruz, o sacerdote acolhe a Assembleia com fórmulas específicas prescritas pela igreja, mas também o sacerdote pode acrescentar ali alguma intenção, pode, com palavras espontâneas, também impostar, preparar os fiéis para a missa que vai começar para que prestem atenção nas leituras, na liturgia em si. E o sacerdote pode espontaneamente também incluir outras palavras, além daquelas que estão prescritas nos livros litúrgicos, no missal, tratando-se da missa. Depois disso, depois dessa saudação inicial, como é chamada nos livros litúrgicos, O sacerdote convida os fiéis a pedirem perdão das suas faltas, porque nós começamos dando testemunho da nossa fé, nós começamos prometendo a Deus que nós estamos ali para louvá-lo, estamos ali em nome dele, crendo em tudo quanto ele nos ensinou por meio da Santa Igreja, por meio da revelação, mas nós também nesse momento fazemos um ato de reconhecimento da majestade dele, da grandeza dele, Deus, da bondade dele, e da nossa miséria. Após essa saudação inicial, a Igreja propõe o ato penitencial, nós vamos reconhecer a nossa miséria, nós vamos, ao mesmo tempo que nós começamos a missa, manifestando a nossa fé na Santíssima Trindade, em Deus, testemunhando de tudo quanto nós vamos realizar ali, junto com o sacerdote, nós vamos participar da renovação incruenta do sacrifício do Calvário, ao mesmo tempo nós vamos reconhecer a nossa dependência, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria e apresentar tudo isso à bondade de Deus, apresentar tudo isso para que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que misticamente será derramado outra vez, banhe os nossos pecados, lave a nossa alma de todas as misérias. É por isso que a Igreja, logo no início, antes de começar estritamente falando a liturgia da palavra, a Igreja propõe, que nós confessemos as nossas faltas, peçamos perdão a Deus por meio do confiteur, por meio do confesso a Deus Todo-Poderoso e nós reconhecemos ali e pedimos perdão. Esse ato penitencial, desde que rezado com piedade, desde que rezado com contrição, esse ato penitencial, seguido da fórmula de absolvição que vem a seguir e que é o sacerdote quem pronuncia esse ato, perdoa os nossos pecados veniais todos. Todos os nossos pecados veniais são imediatamente apagados quando nós rezamos o ato penitencial da missa, seguido da absolvição, sacerdotar os nossos pecados mortais, como todos sabemos, tem de ser confessados no confessionário, tem de ser confessados a um sacerdote. E, um pequeno parênteses, às vezes as pessoas ficam com receio, algumas pessoas ficam com receio por falta de instrução de confessar durante a missa porque julgam que vão perder a missa e a missa não vai ser válida porque foi confessar. Isso não é assim, pelo contrário. Nos locais onde há sacerdotes atendendo confissões durante a missa é arco conveniente se a pessoa precisa se confessar, se a pessoa deseja se confessar, aproveitar o momento da missa, aproveitar o momento em que ela já está ali na igreja e também se confessar para receber com toda propriedade no estado de graça, receber nosso Senhor Jesus Cristo que vai descer ali sobre o altar que vai se fazer presente sobre as espécies eucarísticas. Então, a igreja propõe o ato penitencial. Depois do ato penitencial vem o Kyrie, o Senhor tem de piedade de nós que é também a voz da igreja. Ao longo da missa algumas orações são rezadas somente pelo sacerdote, são rezadas em voz alta. É, por exemplo, o caso como nós já vamos ver da oração do dia chamada de coleta. Oração do dia o sacerdote reza em voz alta, em voz clara somente ele porque são orações algumas orações ao longo da missa sobretudo prefácio a consagração propriamente a oração eucarística como nós veremos nas próximas aulas. O sacerdote reza de uma maneira presidencial, ele está presidindo. Ele é o ministro que está agindo em persona Christi, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. então é nosso Senhor Jesus Cristo que reza nele. Outras orações da missa o sacerdote reza em silêncio, são chamadas orações secretas. Ele reza ou por ele mesmo ou reza em nome da igreja mas ele reza em silêncio o público não escuta ele vai rezar em silêncio somente no seu interior. Outras orações a assembleia inteira a igreja inteira todos os fiéis que estão ali reunidos rezam em conjunto porque eles rezam em nome da igreja junto com o ministro o Kyrie é a primeira dessas orações claro tem o Confíter primeiro depois vem o Kyrie Senhor tente piedade de nós Cristo tente piedade de nós Senhor tente piedade de nós que toda a igreja responde na maioria dos lugares quando a missa comporta o tempo etc de acordo com as circunstâncias o Kyrie o Senhor tente piedade de nós é cantado. Creio que já comentei isso aqui mas é muito bonito repetir que o Kyrie Kyrie Eleison que é a forma como a igreja propõe usando a língua latina o Kyrie Eleison é grego entretanto a igreja assumiu essa invocação assumiu essa ejaculatória justamente para manifestar a presença da igreja a universalidade da igreja católica católica quer dizer universal que está presente em todos os povos na época em que a igreja se expandiu os apóstolos se expandiram e que a igreja começou a crescer o mundo todo era grosso modo falando dividido entre cultura grega e cultura romana quem era culto a língua culta da época em que a igreja se expandiu era o grego e o latim então a igreja rezando em grego e em latim manifestava a sua universalidade de que ela era destinada a estar presente a estar composta por todos os povos por isso que a igreja reza Kyrie eleison Senhor tende piedade de nós eleison Christe Christe é latim Christe eleison Senhor Cristo tende piedade de nós depois Kyrie eleison e aqui também a igreja volta a manifestar a sua fé na Santíssima Trindade porque ela reza primeiro Senhor a Deus Pai Kyrie eleison depois Christe Cristo tende piedade de nós depois Kyrie novamente é Deus Espírito Santo então a igreja pede perdão ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo no momento em que ela reza o Kyrie depois nos dias de solenidade nos domingos ao longo do ano nos dias de solenidade nos dias de festa a igreja também canta o Glória o Glória é omitido tanto na quaresma como no Advento porque é um cântico de júbilo é um cântico que existe na igreja de tempos imemoriais desde o início da igreja e é um cântico que remonta ao cântico dos anjos quando o menino Jesus nasceu e que a igreja ainda aperfeiçoou que a igreja ainda embelezou colocando ali os aspectos colocando ali elementos da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo da nossa fé no Espírito Santo da nossa fé em Deus Pai mas sobretudo em nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Salvador que é glorificado por meio do Glória depois do Glória vem propriamente a oração do dia a oração coleta essa oração como outras orações que nós também vamos mencionar ao longo das nossas aulas como eu já disse aqui é uma oração que o sacerdote reza sozinho em voz clara e audível para toda a Assembleia porque é que chama coleta a oração do dia porque chama coleta porque com essa oração o sacerdote está recolhendo todas as intenções dos fiéis que estão ali na missa está recolhendo as intenções da igreja inteira no mundo inteiro toda missa que é celebrada em qualquer lugar do mundo essa missa beneficia a igreja inteira em todos os cantos da terra em todos os países em todos os lugares uma missa que é celebrada do outro lado na China no Japão nos beneficia a nós aqui no Brasil uma missa que é celebrada no Brasil beneficia quaisquer fiéis em qualquer lugar do mundo porque é a oração oficial da igreja é a igreja que reza por meio do seu ministro mas também por meio dos fiéis que assistem aquela missa então o sacerdote recolhe as intenções e na oração do dia a igreja faz como que um compêndio um compêndio dos pedidos daquilo que ela vai pedir especificamente naquele dia naquela semana às vezes porque em alguns momentos aquela oração serve para a semana inteira naquela oração coleta então é recolhida é por isso que a igreja ensina que no momento que o padre diz oremos deve ser feito silêncio nós devemos fazer um breve silêncio e todos todos nós que estamos assistindo a missa não só o sacerdote deve manter esse silêncio deve manter esse recolhimento enquanto o sacerdote vai rezar a oração eu que estou assistindo aquela missa eu que sou fiel que estou com a minha família devo me unir ao que o sacerdote está pedindo devo formular os meus pedidos mas devo estar em união com ele que está celebrando a missa por quê? porque essa é a oração que vai recolher todas as nossas intenções terminada essa oração o sacerdote vai se sentar e vai começar propriamente a liturgia da palavra tudo quanto está contido nos ritos iniciais é só o prefácio é só a introdução para a missa é a forma como a igreja nos prepara para nós acolhermos a palavra de Deus começa depois da oração do dia começa propriamente a liturgia da palavra a liturgia da palavra que é composta primeiro pelas leituras bíblicas depois pela homilia seguida nos dias em que comporta do credo e da oração dos fiéis ou oração universal mas a liturgia da palavra se realiza na sua essência aqui do ampão na liturgia da palavra nós teremos elementos de toda a sagrada escritura a liturgia graças a Nossa Senhora está estabelecida está estruturada de uma maneira magistral aqueles que compuseram as sequências a ordem das leituras foram realmente inspirados por Deus nosso Senhor pelo Espírito Santo porque quem acompanha a missa com frequência pelo menos aos domingos mais ainda quem acompanha a missa diariamente tem um conhecimento e uma noção completas praticamente de toda a escritura porque ao longo do ano litúrgico nós vamos acompanhando a maioria dos livros da sagrada escritura tanto do antigo como sobretudo do novo testamento e a liturgia da palavra começa com leituras bíblicas normalmente longo da semana normalmente com uma leitura do antigo testamento nos finais de semana no domingo sobretudo são duas leituras uma do antigo testamento e uma do novo e sempre um salmo responsorial um salmo que é proclamado por um leitor ou por um salmista cantado por um salmista e respondido por toda a assembleia por todos e o cerne da liturgia da palavra está justamente no evangelho no evangelho que é a boa nova é o anúncio a revelação de nosso senhor Jesus Cristo que tem que ser proclamado por um ministro ou um diácono ou um sacerdote e é proclamado desde o ambão a igreja a igreja considera tão importante a liturgia da palavra quanto a liturgia eucarística santo agostinho é que vai dizer isso santo agostinho vai dizer que nós não podemos dar menos importância ao pão da palavra do que ao pão da eucaristia e assim como eu ponho todo zelo em receber nosso senhor sacramentado receber o santíssimo sacramento na hora da comunhão eu tenho que ter todo zelo também por recebê-lo no momento em que é proclamada a palavra de Deus em que é proclamado o evangelho eu não posso deixar cair no chão o pão da palavra porque nosso senhor Jesus Cristo vem realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade no momento da comunhão mas ele também vem por meio da palavra de Deus ele também se faz presente ele quer se comunicar conosco por meio da liturgia da palavra por meio dos textos bíblicos e também por meio da humilha por meio da humilha que é a forma como a igreja explica ensina aos fiéis e os ajuda a compreender no seu profundo sentido os textos litúrgicos o evangelho então a liturgia da palavra tem que ser acolhida por nós com muita seriedade com muita atenção e nós não podemos deixar como disse Santo Agostinho cair o pão da palavra no chão das coisas que dá mais dor a um sacerdote que celebra a missa é perceber que os fiéis às vezes não estão prestando atenção não estão prestando atenção nas leituras não estão prestando atenção no evangelho estão fazendo outras coisas nós não podemos como está no evangelho não podemos deixar que os tesouros que nosso senhor nos dá caiam ao solo não podemos desperdiçar esses tesouros nosso senhor diz no evangelho não deis pérolas aos porcos nosso senhor está nos dando mais do que pérolas está nos dando tesouros infinitos nós temos que recebê-los com generosidade receber esses tesouros todos essas maravilhas com gratidão com lealdade para com ele e devemos portanto estar na missa em todas as suas passagens em todas as suas passagens mas aqui em concreto na liturgia da palavra estar com toda atenção estar com toda compenetração porque muitas vezes Deus fala conosco quantidade de santos que receberam graças ao longo da liturgia da palavra me lembro aqui agora me lembrei agora Santo Antão que foi pai dos monges primeiro grande pai dos monges no oriente Santo Antão se converteu resolveu abraçar a vida monástica porque ele um dia entrou entrou na missa um domingo e escutou justamente um trecho do evangelho no qual nosso senhor dizia se queres ser perfeito vai vende tudo que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu foi ouvindo com atenção ouvindo com o coração aberto a palavra proclamada na santa missa que Santo Antão resolveu seguir a nosso senhor e quantos outros santos quantas outras santas também não receberam graças e insignes porque estavam prestando atenção na proclamação da palavra a liturgia da palavra conclui depois da homilia continua nos dias em que a igreja se prescreve com o credo que é a proclamação da nossa fé no qual estão contidos todos os artigos que nós católicos devemos crer depois também é facultada a oração universal oração dos fiéis nos quais a igreja se une em oração pelas intenções que ali são colocadas depois dessa oração inicia-se o ofertório a apresentação das oferendas que nós consideraremos na próxima semana que Nossa Senhora lhes auxilie a conservar no coração todas as palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo faz cair nos ouvidos de cada um está dito por São Lucas que Maria conservava todas essas palavras e as conferia no coração que nós tenhamos também um coração marial um coração que guarda que conserva que medita na palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo a palavra ofertório vem justamente da origem desse rito que era o momento em que os fiéis apresentavam suas ofertas para o sacrifício que ia ser celebrado nos primeiros séculos cada um trazia de sua casa os pães que iam ser utilizados que iam ser abençoados iam ser santificados transubstanciados no momento da missa e eles eram depositados sobre o altar para que o sacerdote que estava celebrando a missa consagrasse aqueles pães que cada um trazia e traziam também muitas outras dádivas muitos outros dons que depois iam ser distribuídos entre os mais necessitados entre os pobres alimentos dádivas vestimentas etc e por isso esse rito da missa ficou com o nome de ofertório é o momento em que o sacerdote recebe as ofertas e vai apresentá-las a Deus em nome da igreja toda que está reunida na igreja em nome da igreja católica do mundo inteiro representada pelos fiéis que estão ali assistindo aquela missa em concreto e sobretudo ele vai apresentar aquelas dádivas a Deus em nome na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo vai oferecer ao Pai para que descendo sobre elas o Espírito Santo elas sejam consagradas transubstanciadas no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo o sacerdote se aproxima do altar estende sobre o altar o corporal o corporal que é um tecido de linho que serve justamente para proteger as partículas os fragmentos do Santíssimo Sacramento que porventura se desprendam durante a missa toda desde o ofertório até depois momento da comunhão vai estender sobre o corporal que é justamente um tecido de linho reservado e abençoado para isso vai estender as oferendas ali o sacerdote oferece em primeiro lugar o pão a hóstia que vai ser consagrada para que sobre aquele pão aquela hóstia desça o Espírito Santo a graça de Deus e ele já fica sendo um pão consagrado apesar que fica sendo um pão abençoado reservado ao culto divino apesar de que ainda não estar consagrado o sacerdote oferece eleva a patena oferece o pão a Deus pedindo que sobre ele desça a graça do Espírito Santo e que ele seja reservado para o sacrifício que vai se realizar ali depois o sacerdote toma em mãos o cálice e verte dentro do cálice o vinho que vai ser consagrado mas antes de oferecer a Deus aquele vinho de apresentar com uma oração específica aquele vinho o coroinha o acólito aproxima do sacerdote uma galheta um recipiente com água e normalmente apresenta também uma colherinha pequena com a qual o sacerdote vai tomar uma gota de água o sacerdote vai depositar vai verter dentro do cálice já com o vinho uma gota de água unicamente uma gota pequena de água esse rito é obrigatório o sacerdote tem que fazer esse rito a não ser que as circunstâncias proíbam o impeçam mas normalmente o sacerdote deve fazer esse rito e seria uma falta dele seria uma falta dele com relação ao sacramento se ele voluntariamente omitisse essa gota de água porque que a igreja dá tanta importância a um gesto tão pequeno e que na maioria das vezes passa despercebido pela assembleia que está assistindo a missa porque aquela gota de água simboliza o nosso sofrimento sofrimento humano sofrimento dos fiéis todos que vai unir-se ao sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo somente unido ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é que os nossos sofrimentos as nossas dores se transubstanciam e ganham um valor infinito ganham mérito infinito porque vão estar unidos ao sacrifício ao sofrimento ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e é uma vez unido ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo aquela água aquela gotinha de água unida ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é que o sacerdote vai oferecer vai apresentar aquele vinho que está no cálice para que aquilo seja consagrado logo em seguida na missa aquela gotinha é nada não faz praticamente diferença nenhuma no vinho mas a igreja quer que nós nesse momento lembremos que o nosso sofrimento humano não é nada não tem valor algum se estivesse separado do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo mas unidos aos méritos infinitos dele ao sacrifício de valor infinito dele os nossos sofrimentos as nossas dores atingem um mérito também divino sobrenatural infinito o sacerdote então apresenta o cálice pedindo a Deus que considere aquele cálice aquele vinho que é fruto do trabalho da videira do trabalho humano mas que vai se tornar para nós a bebida o cálice da salvação uma vez oferecido o cálice a Deus o sacerdote deposita sobre o altar e o cobre com um objeto chamado pala que é um quadrado um tecido quadrado normalmente tem alguma matéria um pouco mais sólida dura dentro para que ele fique firme e vai cobrir com essa pala vai cobrir o cálice essa pala remonta a tempos imemoriais da igreja houve tempo em que o corporal corporal justamente porque vai proteger o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo o corporal era muito maior e para proteger as espécies que ou já estavam consagradas ou que iam ser consagradas mas sobretudo depois da consagração as espécies eucarísticas aquele corporal era enorme e o sacerdote cobria as espécies com o próprio corporal esse uso foi caindo e o corporal diminuiu um pouco de tamanho e instituiu-se a pala para cobrir o cálice de maneira a proteger o preciosíssimo sangue de qualquer coisa que pudesse acontecer durante a missa a igreja tem muito, muito cuidado com o Santíssimo Sacramento tem muito respeito e todos esses objetos todos os tecidos do altar tem uma benção especial própria para proteger o Santíssimo Sacramento então uma vez coberto o cálice com a pala o sacerdote se inclina diante do altar e faz uma oração retirada do livro de Daniel justamente pedindo que Deus considere o nosso espírito de humildade o sacerdote se inclina em sinal de humilhação de humildade pedindo que Deus receba diante do trono dele receba no mais alto dos céus receba aquele sacrifício aquele oferecimento que está sendo posto sobre o altar em honra e louvor a ele para a glória do nome dele e para a santificação de todos os homens depois de inclinado diante do altar se é uma missa solene o sacerdote vai proceder ao incensamento do altar como nós já mencionamos aqui incensamento das oferendas que vão ser santificadas por aquele incenso vão ser também elevadas a Deus por aquele incenso incensamento de todo o altar em preparação à consagração esse momento ápice que está chegando depois desse incensamento o sacerdote se dirige à extremidade do altar ele vai junto à extremidade do altar sai do centro do altar e se dirige à extremidade para o lavabo o lavabo é o momento em que o sacerdote vai purificar as mãos e isso tem um duplo sentido um sentido concreto de que o sacerdote tem que estar com as mãos inteiramente limpas para poder proceder à consagração das espécies eucarísticas ele tem que estar com a mão inteiramente limpa para poder proceder ao oferecimento daquele sacrifício mas também tem um simbolismo místico porque o sacerdote por mais puro por mais santo que ele seja ele nunca é suficientemente puro ele nunca está suficientemente limpo para oferecer aquele sacrifício então ele lava as mãos pedindo a Deus que purifique o seu interior o seu coração para que ele seja digno de oferecer aquele sacrifício uma vez terminado o lavabo o sacerdote volta ao centro volta ao centro porque é nosso Senhor Jesus Cristo que chega no alto do Calvário e vai começar o seu oferecimento o sacerdote vai se dirigir à assembleia abrindo os braços estendendo os braços justamente para lembrar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e em posição de oração vai se dirigir à assembleia convidando a todos orate fratres orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício em latim se diz para que o meu e o vosso porque quem oferece o sacrifício é nosso Senhor Jesus Cristo sem dúvida na pessoa do sacerdote no momento em que o sacerdote oferece o pão oferece o vinho no cálice ele está oferecendo aquelas dádivas para serem consagradas mas não só isso no momento em que o sacerdote está em persona a Cristo oferecendo aqueles dons ele está se oferecendo a si mesmo como vítima também junto com o nosso Senhor Jesus Cristo o sacerdote é um homem crucificado crucificado com Deus nosso Senhor crucificado pela igreja crucificado pela salvação das almas crucificado para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo então o momento do ofertório é um momento que o sacerdote também se oferece e convida todos os fiéis a também oferecerem o seu sacrifício em união com o dele sacerdote em união com o oferecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e o momento do ofertório é um momento muito sublime porque o sacerdote enquanto faz as oferendas enquanto se oferece o seu coração como que sobe até o céu convidando a nosso Senhor Jesus Cristo que desça novamente sobre o altar assim como ele desceu e se encarnou no claustro puríssimo virginal de Nossa Senhora o sacerdote faz ali também as vezes de Maria Santíssima pedindo que com a sua entrega com o seu fiat Deus volte novamente a descer sobre o altar para se oferecer mais uma vez em sacrifício por todos nós então o sacerdote convida a todos os fiéis que rezem com ele e ofereçam também o seu sacrifício e o ofertório se encerra com a oração sobre as oferendas assim como no início da missa há uma oração coleta que reúne todas as intenções dos fiéis todos e da igreja do mundo inteiro em união com o sacerdote que celebra aquela missa assim também nesse momento o sacerdote reúne as ofertas aquilo que está sendo oferecido por todos os fiéis pela igreja inteira e por ele mesmo e é por isso que as três orações na missa em que o sacerdote diz oremos que é a oração coleta oração no início da missa oração do dia esta oração sobre as oferendas que é no final do ofertório e a oração final são as três orações nas quais o sacerdote convida todo mundo todo o público a rezar oremos ele faz uma pequena pausa de silêncio nesse momento nós devemos quem assistimos a missa devemos ficar inteiramente recolhidos nesse momento não pode haver palavra não pode haver movimentação não pode haver gesto não pode haver nada nós temos que estar unidos à intenção do sacerdote inteiramente compenetrados e depositando nas mãos dele os nossos pedidos quando o sacerdote diz oremos deve-se fazer aquele silêncio então o sacerdote vai proceder a oração para abençoar aquelas oferendas para reunir tudo quanto foi oferecido terminada essa oração está concluído o ofertório e nós vamos entrar nos ritos todos que precedem a consagração antes da oração eucarística propriamente dito a igreja incluiu a igreja faz com que o sacerdote reze o prefácio prefácio aquilo que é lido antes aquilo que vem antes o prefácio ou como ele era chamado em outros tempos e também é chamado nos ritos orientais chamado de anáfora são um conjunto de orações muito variadas a igreja tem vários prefácios que o sacerdote reza antes da oração eucarística relembrando alguma passagem alguns pontos da história da salvação relembrando aspectos da história da salvação para nos preparar para nos impostar para a consagração que vem o prefácio tem a sua origem em tempos também muito remotos nos tempos em que ainda não havia livros litúrgicos e em que cada sacerdote depois do ofertório improvisava alguma oração lembrando passagens da história da salvação lembrando passagens da história ou do povo eleito ou do antigo testamento lembrando essas passagens que nos ajudavam a recordar o amor a bondade de Deus que vem a nosso encontro em nosso Senhor Jesus Cristo na encarnação do verbo e sobretudo na sua paixão e morte e ressurreição essa anáfora era portanto espontânea o prefácio era espontâneo com o passar do tempo claro isso poderia facilmente dar em abusos a igreja instituiu copilou e guardou muitos dos prefácios que eram utilizados nessas e naquelas regiões nessas e naquelas dioceses por esses e aqueles bispos muitos deles santos doutores da igreja padres da igreja e a igreja guardou isso como um tesouro e são os prefácios que a igreja propõe e que o sacerdote reza ou canta na missa antes de começar a oração ecarística a consagração portanto o prefácio conclui com o sanctus o santo 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 senhor Deus do universo esse cântico ou essa oração é tirado primeiro do profeta Isaías em hebraico repetir três vezes a mesma palavra era sinal de superlativa dizer que ele é santíssimo ele é mais do que santíssimo então o hebreu os judeus diziam santo 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 e a igreja repete isso até os dias de hoje mas já era uma forma muito muito sutil uma forma muito discreta de Deus ir indicando aos judeus que ainda não tinham revelação a respeito da santíssima trindade apenas da unidade de Deus já era uma forma também que Deus tinha de ir preparando o coração deles para acreditar na trindade indivisa que reúne as três pessoas num único Deus depois o segundo trecho é justamente a aclamação que o povo e sobretudo as crianças de Jerusalém fizeram quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou glorioso no domingo de Ramos humildemente sobre um burrico e as crianças aclamaram bendito que vem em nome do Senhor e a igreja reúne esses dois trechos reúne essas duas orações nesse cântico nessa oração que é o sanctus que conclui o prefácio e nos coloca imediatamente na oração eucarística a oração eucarística é composta de várias partes a oração eucarística mais antiga que a igreja possui mais comum mais tradicional é o cânon romano o cânon da missa justamente a palavra cânon significa medida é justamente aquela cana com a qual antigamente se faziam as medidas portanto é a régua ou a regra da nossa fé no cânon na oração eucarística estão os elementos todos nos quais nós acreditamos aquilo que a igreja reza é aquilo no qual a igreja acredita a regra da oração é a regra da fé na Santa Igreja Católica e a igreja reza de acordo com a fé que tem portanto ela reúne na oração eucarística reúne elementos tópicos de uma maneira elevada de uma maneira poética em forma de oração a respeito da fé que ela ensina nós não vamos tratar aqui pormenorizadamente a respeito do cano romano porque ele é muito extenso e nós não temos a menor pretensão de fazer um curso completíssimo sobre a missa quem sabe um dia mas em geral pelo menos aqui no Brasil a oração eucarística mais usada é a segunda é uma oração eucarística um pouco mais curta muito bonito também essa oração eucarística começa com a invocação do Espírito Santo pedindo que ele desça sobre as oferendas é muito bonito que em outros ritos ritos orientais inclusive esse momento da missa é também cheio de significados há ritos nos quais por exemplo se estende um tecido sobre as oferendas e se movimenta para simbolizar que o Espírito Santo está descendo sobre aquelas oferendas no rito latino no rito romano basta com que o sacerdote imponha as mãos sobre as oferendas estenda as suas mãos e isso também faz alusão ao Evangelho de São Lucas porque nas palavras de São Gabriel Nossa Senhora foi coberta pela sombra do Espírito Santo no momento em que o verbo se encarnou assim também o sacerdote cobre com suas mãos faz ali uma sombra que é simbolismo da descida do Espírito Santo sobre aquelas oferendas que vão ser consagradas naquele momento esse momento se chama a epíclesi no momento em que se invoca o Espírito Santo sobre as oferendas o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre as oferendas impondo as mãos sobre elas e vai proceder as palavras da consagração primeiro lembrando que Nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia com os apóstolos reunidos tomou o pão e nesse momento cada gesto procura refazer procura realizar novamente aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez na última ceia no cano romano na oração eucarística primeira o sacerdote inclusive está dito elevando aos céus os seus olhos elevando os olhos aos céus como Nosso Senhor Jesus Cristo ao rezar ao Pai tomando depois o pão em suas mãos o sacerdote vai pronunciar as palavras da consagração vai pronunciar as palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na última ceia e da qual atestam tanto os evangelhos como também São Paulo na carta aos coríntios e o sacerdote vai repetir vai repetir em primeira pessoa porque aqui novamente a igreja frisa de quem realiza o sacramento não é o sacerdote aquele homem mas ele é ministro ele empresta sua voz ele empresta sua garganta sua laringe para que Nosso Senhor Jesus Cristo realize aquele milagre de transubstanciar o pão e o vinho em corpo sangue alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo portanto ele diz em primeira pessoa porque Nosso Senhor Jesus Cristo quem está consagrando ele consagra em primeiro lugar o pão a hóstia e depois eleva aquele pão eleva a hóstia para a adoração de todos os fiéis essa prática se remonta a idade média porque no início o sacerdote ele levava muito parcamente só um pouco ele levava o pão a hóstia de junto do altar ele levava numa altura muito pequena que era para ele mesmo adorar o Santíssimo Sacramento estamos falando de uma época em que a missa era celebrada com altar versus delmo ou seja de costas para o público e na idade média a fé eucarística dos fiéis começou a ser tão entranhada tão intensa que os próprios fiéis começaram a pedir que os sacerdotes elevassem mais a hóstia mais alto para que eles pudessem adorar o Santíssimo Sacramento nosso Senhor Jesus Cristo que acabava de descer sobre o altar e esse costume se estendeu a toda a igreja até os dias de hoje por causa de um ato de fé dos fiéis e desse desejo de manifestar a sua fé e de adorar o Santíssimo Sacramento a elevação do cálice também depois veio algum tempo depois também por consequência porque elevava-se a hóstia mas não se levava o cálice como a hóstia e também por causa dessa devoção os papas resolveram unificar de maneira que tanto a hóstia como o cálice seja elevado para a adoração dos fiéis e esse costume se mantém mesmo hoje em que a missa é celebrada versus populum ou seja de frente para o povo o sacerdote uma vez tendo feito a elevação deposita novamente a hóstia sobre a patena e se ajoelha em sinal de adoração antes de proceder a consagração do cálice ele novamente toma o cálice em mãos pronuncia sobre ele a fórmula da consagração e eleva também o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo contido ali no cálice para a adoração de todos os fiéis que estão assistindo aquela missa deposita novamente sobre o altar e novamente se ajoelha em sinal de adoração ao Santíssimo Sacramento ao nosso Senhor Jesus Cristo que está ali presente a consagração do pão e do vinho é feita de maneira separada esse consagrado primeiro pão e depois o vinho isso tem uma razão teológica porque nesse momento em que é feita a consagração se renova a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e por isso eles são consagrados separados porque isso significa a separação entre o corpo divino santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua alma no momento em que no alto da cruz se separaram o corpo e alma de nosso Senhor Jesus Cristo que se deu a morte realmente dele ali estava realizada a nossa obra de salvação a obra de da redenção de toda a humanidade e no momento da missa em que o sacerdote consagra separadamente as duas espécies se renova aquele sacrifício depois da consagração o sacerdote procede a uma série de orações nas quais ele relembra também os benefícios as graças que a redenção trouxe sobre nós em que ele reza pela igreja ele lembra dos vivos e lembra dos difuntos porque a igreja no momento da missa reza por aqueles que batalham na terra é a igreja militante todos nós que estamos aqui no vale de lágrimas lutando mas também se lembra da igreja padecente que são aqueles que estão no purgatório esperando o momento de se encontrarem face a face com Deus terminando de se purificar para entrar na glória celeste mas que também fazem parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo esses são a igreja padecente e a igreja também menciona no momento da oração ecarística os santos que estão no céu que são a igreja triunfante e que de lá do alto do céu vão interceder e vão obter de Deus e de Nossa Senhora as graças que nós aqui em luta precisamos para o triunfo da igreja a igreja vai rezar pelos vivos pelos difuntos pelos que estão em luta e pelos que estão na glória e vai pedir a intervenção de todos esses unidos para que a glória de Deus se realize terminada a oração ecarística o sacerdote toma no final o último ato da oração ecarística o sacerdote toma em mãos a patena com a hóstia consagrada e o cálice e apresenta a Deus e é o que se chama em liturgia de doxologia ou seja a glorificação é a glória ele apresenta aquela vítima que se ofereceu que acaba de ser oferecida novamente por meio dele sacerdote mas é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo quem se oferece e apresenta ao Pai por Cristo com Cristo em Cristo apresenta ao Pai em união com o Espírito Santo aquele sacrifício que acabou de se realizar para benefício de toda a igreja de todos aqueles que estão ali mas da igreja no mundo inteiro da igreja no purgatório para a glória da igreja celeste terminada a oração ecarística vai iniciar-se o rito de comunhão um sacrifício só inteiramente consumado só era inteiramente consumado no antigo testamento quando ele era inteiramente consumido ele estava inteiramente encerrado aquele sacrifício ou ele era inteiramente incinerado ou ele era dado as chamas se colocava fogo nele para que ele fosse inteiramente consumido ou então o sacerdote e as pessoas que ofereciam aquele sacrifício tomavam parte daquele sacrifício e eles mesmos comiam se era um boi se era o que fosse uma parte daquele oferecimento era consumido por quem oferecia isso também se dá na Santa Missa Nosso Senhor Jesus Cristo se oferece em holocausto por nós mas ele deseja ser também o nosso alimento ele deseja estar em comunhão conosco e entrar na nossa alma e só um Deus poderia elaborar uma maneira tão excelente tão extraordinária de entrar em comunhão conosco só o verdadeiro Deus que é se dando em alimento e São Tomás explica isso de que ao contrário do que acontece com os alimentos naturais quando eu me alimento de alguma coisa um pedaço de pão uma fruta aquilo de que eu me alimentei passa a fazer parte de mim eu assumo aquilo para o meu ser quando nós comungamos nosso Senhor Jesus Cristo é que nos assume para Ele mesmo desde que nós o façamos com piedade com devoção com amor na graça de Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos assume e nós passamos a fazer parte dEle mesmo Deus e é isso que se dá na comunhão da missa os ritos de comunhão que são praticamente a última parte da missa os ritos de comunhão se iniciam com o Pai Nosso que é a oração perfeita é a oração por excelência porque foi aquela que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que a igreja a repetisse até o fim dos tempos nosso Senhor Jesus Cristo pede no Pai Nosso aquilo que de que nós mais necessitamos pede que o reino dEle se estabeleça pede que nós tenhamos inclusive atendido nossas necessidades materiais mas pede sobretudo que nós conservemos a graça que nós não caiamos na tentação e sobretudo nos faz considerá-lo como Pai primeiro a Ele como Pai mas depois a todos como irmãos e irmãs nós rezamos todos juntos e é por isso que o Pai Nosso tem que ser uma oração que é entoada pela assembleia toda pela igreja inteira não só pelo sacerdote o Pai Nosso deve ser rezado entoado por todos porque é a oração por excelência universal da igreja toda o sacerdote convida os fiéis a rezarem com Ele o Pai Nosso e todos rezam juntos depois do Pai Nosso na missa não se responde o Amém apenas na missa na missa nós não rezamos o Amém depois do Pai Nosso porque o sacerdote vai continuar mais um pedido a igreja inseriu na missa um pedido a mais do Pai Nosso que é justamente que nós sendo livre das tentações sendo livre de todos os males nós também sejamos dignos da comunhão que nós vamos receber que a igreja seja beneficiada com a paz com a verdadeira paz daqueles que vivem na graça de Deus vivem na ordem verdadeira que é a graça de Deus e o sacerdote uma vez feitos esses pedidos o sacerdote vai desejar a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo para todos que ali estão Ele que atua em Persona Cristi repete as palavras de Nosso Senhor no momento em que Ele ressuscitou dos mortos e apareceu aos apóstolos no cenaco com as portas fechadas Nosso Senhor Jesus Cristo disse a paz esteja convosco é o que o sacerdote deseja a verdadeira paz que é a tranquilidade da ordem e a ordem a reta disposição das coisas segundo o seu verdadeiro fim portanto a glória de Deus portanto a santidade é isso que Ele nos deseja a igreja permite que nesse momento haja o rito do ósculo da paz não é obrigatório em alguns lugares se omite por causa de alguns abusos mas isso se remonta também a tempos antiquíssimos que era o momento em que os fiéis todos manifestavam o seu afeto o seu carinho por amor a Deus uns aos outros por causa dos abusos ao longo dos séculos a igreja foi dando essas e aquelas diretrizes enormes durante muito tempo foi proibido esse ósculo da paz esse cumprimento da paz e depois a igreja voltou a permiti-lo mas em alguns lugares não se faz porque não é obrigatório a fim de evitar abusos porque o momento da missa é um momento de elevação é um momento de sacralidade é um momento em que nós estamos nos aproximando da comunhão vamos receber nosso Jesus Cristo eu devo estar com o meu espírito com a minha alma inteiramente colocada nesse ato sublimíssimo que acabou de se realizar renovação da paixão de nosso Senhor e nessa graça infinita que é o fato de nós podermos recebê-lo como alimento no nosso interior logo em seguida o coro em toa ou então um dos ministros em toa ou às vezes o próprio sacerdote em toa o Agnus Dei o Cordeiro de Deus relembrando as palavras de São João Batista eis o Cordeiro de Deus no Apocalipse São João usa inúmeras vezes essa imagem do Cordeiro para designar nosso Senhor Jesus Cristo nós portanto estamos vivendo ali naquele momento da missa estamos vivendo realidades extraordinárias sobrenaturais místicas que São João contemplou no Apocalipse que a igreja pregou e ensinou ao longo de tantos e tantos séculos nós estamos vivendo no presente as realidades celestes como eu dizia no início da nossa série durante a missa o céu está unido à terra nós estamos fora do tempo e já é a eternidade que invade os nossos corações portanto nós estamos ali diante do Cordeiro que São João Batista anunciou que São João Evangelista viu derrotando o anticristo glorificado vencendo e trazendo o reino de Deus Pai à face da terra isso tudo nós devemos considerar no momento do Cordeiro de Deus enquanto a Assembleia reza eis o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a Agnus Dei o sacerdote fracciona o sacerdote divide a hóstia em duas partes divide essa hóstia em duas partes e tira um pequeno fragmento um pedaço quase quase minúsculo da hóstia que foi consagrada e ele volta a depositar aquele pedaço da hóstia fazendo um sinal da cruz e deposita novamente dentro do cálice e isso tem um significado místico muito bonito porque no momento em que as espécies do pão e do vinho foram consagradas separadamente como eu disse da última vez se renovava ali o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo a separação da alma e do corpo a morte dele mas no momento em que o sacerdote volta a colocar sobre o cálice um fragmento uma partícula daquela hóstia consagrada a igreja com isso prega a sua fé na ressurreição porque no momento da ressurreição a alma e o corpo santíssimo de nosso Jesus Cristo o sangue dele voltou a estar unido ao seu corpo a alma voltou a estar unida ao seu corpo e nesse momento pouco antes da comunhão a igreja prega pelos gestos pelos atos litúrgicos prega a sua fé na ressurreição antes de comungar o preciosíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo o sacerdote faz o sinal da cruz e deposita esse fragmento depois ele une novamente esses dois dois pedaços essas duas metades da hóstia e apresenta aos fiéis e é o eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a igreja repete a oração do centurião batendo no peito Senhor eu não sou digno de quem três em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo vem portanto o momento da comunhão em que cada um dos fiéis recebe daqueles que estão preparados que estão no estado de graça recebe nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado se une a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado imolado por nós mas ressurrecto nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo pelo Santíssimo Sacramento no mesmo estado em que ele se encontra naquele momento portanto na glória de Deus no mais alto do céu ao lado do trono de Deus ali a segunda pessoa da Santíssima Trindade o verbo encarnado ressurrecto esse é nosso Senhor Jesus Cristo que nós recebemos os únicos que receberam nosso Senhor Jesus Cristo ainda com seu corpo padecente foram os apóstolos na última ceia no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia depois da sua paixão e ressurreição os apóstolos voltaram a celebrar e a renovar o seu sacrifício e a igreja assim vem fazendo ao longo desses dois mil anos e nós podemos dessa forma receber nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado a comunhão se dá o Santíssimo Sacramento é distribuído para todos os fiéis o sacerdote depois faz a purificação dos vasos sagrados com toda a piedade solenidade com toda a seriedade para demonstrar também por esse gesto a sua fé na Eucaristia verte-se água no cálice para purificá-lo para que o Santíssimo Sacramento não fique ali então verte-se a água o sacerdote também purifica os seus dedos para que não fique nenhum fragmento nenhuma partícula do Santíssimo Sacramento por respeito depois procede-se a ação de graças e no final da missa vem novamente a oração a oração final que vai desejar e vai reunir tudo quanto foi pedido tudo quanto a igreja deseja para os fiéis depois de terem recebido o Santíssimo Sacramento e vem a benção final com o Itemissa Est o Idem Paz em português nosso português do Brasil Idem Paz e o Senhor vos acompanhe Itemissa Est onde é que vem o Itemissa Est Id já foi a missa não, não é isso é que já foi enviada o que que já foi enviada foi enviada a nossa petição os nossos pedidos mas também foram enviados os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo foram enviados aquelas foram enviadas aquelas intenções pelas quais Ele se ofereceu tudo isso já subiu ao céu e nós podemos ir em paz na certeza de que nós estamos sendo ouvidos diante do trono do Pai diante do trono da Santíssima Trindade porque nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu por nós nós passamos e consideramos a missa inteira em todo o seu conjunto parte por parte mas cabe aqui agora um último comentário uma última consideração como nós dissemos no início a Santa Missa é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário portanto a Santa Missa tem valor infinito valor infinito nós deveríamos assistir a missa considerando com olhos sobrenaturais considerando com vistas elevadas tudo quanto ocorre nós deveríamos ver no momento de assistir a Santa Missa ver o céu se unindo a terra todos os anjos todos os santos que se reúnem junto ao altar para contemplar ali para assistir ali para participar da renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e sobretudo considerar o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que volta a se oferecer volta a se sacrificar sobre o altar por cada um de nós por cada uma de nós por intermédio do sacerdote que ali celebra aquela Santa Missa nós deveríamos ver com olhos sobrenaturais nós deveríamos considerar com todo afeto com todo empenho há santos que dizem isso que uma Santa Missa bem assistida tem mais valor do que a graça do martírio quantos mártires ao longo da história quantas virgens quantos homens e mulheres ofereceram a sua vida derramaram o seu sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo no Coliseu no Circo Máximo em quantos países onde a fé da igreja não era conhecida quantos e quantos filhos de Deus filhos de Nossa Senhora derramaram o seu sangue que morreram para defender a sua fé pois bem se nós juntarmos todos os méritos de todos os santos inclusive de Nossa Senhora não chegamos a atingir a alcançar o mérito de uma só Missa portanto se nós assistimos a Missa com devoção se nós assistimos a Missa com amor nós temos mais méritos do que todo o sacrifício de todos os santos ao longo de toda a história uma só Missa bem assistida isso tem que ser para nós motivo de alegria motivo de muita confiança porque tudo quanto nós pedirmos com confiança com devoção aquelas graças aquelas dificuldades aqueles problemas aqueles pecados aqueles vícios que a pessoa tem dificuldade de vencer assistindo uma Missa com verdadeira devoção com amor com devoção eucarística tudo está garantido está tudo comprado o preço por tudo aquilo já está pago mas também quanta responsabilidade Deus nos concede nosso Senhor Jesus Cristo põe em nossas mãos o seu próprio sangue os méritos da sua paixão que uso eu estou fazendo desses méritos como é que eu estou me utilizando desses méritos infinitos como é que eu estou assistindo as minhas Missas eu assisto com devoção eu assisto com atenção eu assisto com verdadeiro amor com recolhimento ou eu sou dessas pessoas que assistem a Missa olhando o relógio querendo que o tempo passe rápido querendo sair logo da igreja procurando qualquer pretexto para não estar ali na igreja para não estar ali junto ao altar portanto para não estar com o nosso Senhor Jesus Cristo que espécie de católico eu sou qual é a minha devoção à Missa aproveitemos essas considerações para fazermos propósitos para crescermos no amor ao Santíssimo Sacramento do altar para crescermos na nossa devoção à Missa e assistirmos à Missa como Nossa Senhora assistiu à paixão manteve-se sempre ali de pé junto à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo recebendo todos aqueles infinitos méritos se nós tivemos a desgraça de em algum momento da vida não ter a devoção devida à Santa Missa sejamos como São João Evangelista que voltou junto à cruz nos pôs-se junto à Nossa Senhora e teve a graça de recebê-la aos pés da cruz como mãe que Nossa Senhora seja a nossa advogada seja a nossa padroeira e nos conceda uma parcela do seu amor à Eucaristia que nós sejamos verdadeiros devotos da Santa Missa que é o ápice que é o auge do amor de Deus por nós não poderia haver mais a dar para nós do que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu no Santíssimo Sacramento do Altar na Santa Missa que nós sejamos esses devotos e que nós aproveitemos esse sacramento que nada mais é do que a união do céu com a terra a cada missa que se renova vamos ao kov